Fala galera que acompanha o canal Prazer em Lapidar Você que ainda não acompanha, seja muito bem-vindo Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui O que eu resolvi fazer pra melhorar minhas lapidações aqui Galera, eu fiz essa máquina de lapidar aqui juntamente com a catraca Mas só que ela vinha apresentando um problema Porque eu utilizo, além do motor aqui, ele é fixado na parede Da madeira aqui Não tá conseguindo fazer alinhamento juntamente com o jacaré O jacaré é essa peça aqui galera Aqui embaixo que vai ocorrer, eu vou eliminar Dessa peça aqui E vou estar mostrando pra vocês o esquema que eu vou estar fazendo aqui Vou fazer uma máquina de lapidação mais portátil Beleza galera? Olha só galera, tá vendo essa pedra aqui que eu tava lapidando? Se não tem a parte do nivelamento perfeito Não tem como a gente fazer as facetas aqui Vou tentar dar um zoom pra vocês verem Ela começa a apresentar problema galera Essa pedra eu comecei ela duas vezes Tive que parar porque tentei arrumar Ela não dá certo, tá vendo galera? Então com esse novo esquema que eu vou fazer agora Quando ela estiver pronta eu vou estar mostrando pra vocês aí O passo a passo que eu fiz Hoje eu vou estar mostrando o que eu vou utilizar aí pra fazer Tá vendo galera? As facetas Elas tem que estar bem niveladinhas, alinhadinhas Se tiver fora o alinhamento da catraca juntamente com o disco aqui É impossível aí a gente tá fazendo uma lapidação boa Então eu vou estar melhorando aí Através desse esquema aí que eu vou estar fazendo agora galera Vou mostrar pra vocês o que eu vou utilizar Bom galera, eu vou usar o mesmo motor que eu tirei de lá Vou usar o mesmo dimmer Vou estar montando uma caixa aí com ela Aí esse motor aqui galera Ele vem com essa polia Essa polia eu não vou usá-la mais Vou fazer o esquema que eu vim lá no vídeo do nosso amigo José Cícero lá É o jeito mais fácil Vou usar o mandril de furadeira Deixa eu abrir ele mais aqui Deixa eu ver se eu estou abrindo Estava fechando mais Espera aí galera Vou dar uma pausinha aqui pra me arrumar Pronto galera, eu vou começar de novo aqui Eu vou usar o motor de tanquinho Não vou usar mais essa polia aqui que vem junto Esse aqui eu vou deixar a hélice aqui pra ventilar o motor Ele vem com quatro barafusos né Esse motor ele é fixado nessa posição aqui ó Vou ter que deixá-la a mesma distância Aqui assim na parte que vai ser Vai ficar nivelado aqui Ele vai ficar na mesma nivelação E a catraca eu vou estar usando ela também junto Com a mesma madeira aqui entendeu galera Vai ser Depois eu vou estar mostrando aí pra vocês como é que vai ficar Aí não vai ter como ela 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 fica Fora de nível Aqui ela ficava galera Porque eu tinha que Duas bases a mesma O balcão é grandão Eu tinha que Nivelar também ali o Daquele Do jacaré lá Não tava dando certo galera Eu vou estar utilizando Essa Esse mandio de furadeira A gente vai encaixar ele aqui ó Tem que abrir mais um pouco aqui A gente vai encaixar o maldinho de furadeira Prender ele aqui Vai fixar ele aqui galera E a madeira vai A madeira A parte de cima da madeira Ela vai começar Exatamente aqui né Essa Tem que fazer um furo Fixar esse aqui na Na paredinha de madeira aqui Do lado E depois A parte de cima Pra crescer mais Eu tava utilizando um outro parafuso Só que Essa aqui é só pra demonstração Tem pouca rosca A gente vai rosquear ele aqui ó Parafuso igual a esse aqui É Com rosca até onde ele for preciso É a altura que eu precisar ele também Pra poder Utilizar esse disco aqui ó Que ele é bastante largo Beleza galera Aí Ele vai trabalhar nessa posição aqui galera Ficando bem niveladinho aqui ó Buscar bem o nivelamento aqui Com a parte de cima da tábua Pra que a track também Vai ficar instalada em cima da tábua A mesma tábua aqui galera Que for nivelado o disco Aí eu vou tá usando esse mesmo sistema aqui ó E eu posso tá mexendo ela pra lá e pra cá Com esse parafuso de manga de bicicleta Eu vou ligar aí pra vocês ver o motor aí Que funciona mesmo Olha aí galera Então vai ficar dessa maneira aqui ó Não para com os menores Logicamente com esse menor Que esse aqui ó Pra colocar Depositar os discos aqui E apertar com a porca Esse mandeio aqui Encaixar no eixo do motor E essa E esse Ó Apenas a dificuldade que vai Vai ser deixado bem nivelado Mas existe um outro tipo de motor Que vocês quiserem usar aí Que ele é A fixação dele Vem por aqui ó Então é só encaixar na madeira lá Já vai ficar Na mesma posição que a catraca Mas como eu não tenho A fixação dele Lateral aqui Eu vou ter que Fazer um esquadro certinho Na nossa Nossa mini bancada aí Tanto assim Quanto assim Pra quando eu fixar Ela ficar Liberada Deixar ela nivelada assim E também nessa posição No dois sentidos Horizontal aqui Tem que tá certo Porque daí a catraca vai vir Em cima Na mesma tábua que vai tá Na mesma direção aqui Vai tá elevado aqui Onde vai ser o disco Galera O disco vai aqui em cima E vou fazer um Tentar fazer um sistema aí Pra lá Fazer menos barulho aí Pra poder tá trabalhando Dentro de casa E nesse lugar E vou A gente pode tá carregando ela Levando pra qualquer canto Pra trabalhar dentro de casa E em qualquer lugar Em outro lugar Fazer um sistema de Gotejamento aí melhor Porque aqui Dá pra colocar bastante coisa Em cima da mesma Não tava ficando perfeita Aqui a parte do alinhamento Do disco Então dá pra fazer As pedrinhas aí Principalmente pedra quadrada Galera Que tem que tá Bem niveladinha Então Resulir tá fazendo Não vai dar pra ficar pronto Hoje Só deu pra mim Recuperar Esse mandril aqui Que eu tava usando Em outro lugar aqui Decidi recuperar ele Aí sim Quando tiver Pronto Ou então Estiver fazendo Eu vou tá gravando O vídeo aí Pra mostrar Como é que ela foi feita Beleza galera Aí depois Acredito eu Que vai Vocês podem perceber Aqui ó Onde A basezinha aqui Era bem niveladinha Então não precisa mais nada Só pra colocar aqui Não tem Entre educação Não tem nada Apertou o disco Ali já era Aí vai dar pra tá fazendo As nossas pedras aí Aquele gol do step Lá Eu comecei a fazer E aí diminui as facetas Que aí tá fazendo Todo O diagrama original A gente tá fazendo As pedrinhas bem Top aí galera Tava sofrendo muito aí Nas lapidações aí Ficava Não tava 100% ali O nivelamento Entre A catraca E E a nossa máquina De lapidar Acredito que agora Vão essas mudanças Que eu vou tá fazendo No capricho Foi um pouco de experiência Que eu peguei Agora A gente já sabe Não pode haver nem um pouquinho De De erro ali A gente vai tá conseguindo fazer Galera E aí vocês estando inscritos Aí no canal E acompanhando a gente Vai aprender alguma coisa Aí com a gente também Valeu galera Quem gostou aí Da nossa dica Deixa um like aí Pra fortalecer o canal Quem ainda não é inscrito Se inscreve Aciona o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo aí Valeu galera Galera Então esse é o vídeo de hoje Não vai ter lapidação Aí durante um tempo Enquanto eu não fizer A nossa bancada Mas Vou fazer ela bem no capricho Essa é Voltando a dizer de novo Essa parte aqui É a ideia do nosso amigo José Cícero Lá Invenções A gente não tá Não precisa tá levando Em torreiro nada A gente só adapta Essa Esse mandeiro de furadeira Aqui Nas costas dele Aqui em cima Existe uma rosca É só comprar o parafuso Com a rosca certa Vou ter que Logicamente Vou ter que ter um parafuso Com mais rosca aqui Que aqui é Temina rosca O nosso disco ser grosso ali A gente vai ter que ficar Aumentando aqui Nessa altura Fazendo os cálculos certinho Pra poder Pra ficar trabalhando Pra ficar atrás Valeu galera Esse é o vídeo de hoje Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Obrigado.